Estão abertas até o dia 9 de novembro as inscrições da seleção pública de projetos para inclusão social de pessoas com deficiência, idosas e com mobilidade reduzida. Os projetos devem, entre outras coisas, desenvolver dispositivos, equipamentos, recursos, produtos, processos e serviços, obedecendo um dos sete temas específicos. Saiba mais em www.finep.gov.br